O Edu Gaspar foi perguntado muito sobre reformulação do elenco, se fala em mudanças. Alguns jogadores têm contratos para se encerrar agora no meio do ano, casos do Guerreiro e também do Emerson Sheik. O Sheik, inclusive, apesar de já poder enfrentar a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, está livre da punição que o tirou do jogo contra o Guarani do Paraguai. Hoje treinou entre os reservas, ou seja, não vai começar o jogo de amanhã contra a Chapecoense. Dá indícios mesmo de que o Corinthians não vai renovar o contrato do Emerson Sheik agora, no meio do ano. O Edu Gaspar, em uma das respostas, falou sobre idade, custo-benefício, tudo mais, não falando especificamente do Sheik, mas de uma maneira geral. Isso dá a entender, passou a impressão para os jornalistas, que o Emerson Sheik não deve mesmo continuar no Corinthians depois do fim do seu contrato. Hoje o time teve também mudanças por ordem técnica. A gente já percebe o Tite tentando reformular esse time. O Fagner também treinou entre os reservas, o Edilson treinou como titular na lateral direita. Felipe e também o Renato Augusto sequer participaram do treino por problemas médicos, não por problemas técnicos. Então o time que deve jogar contra a Chapecoense amanhã deve ser Cássio, Edilson, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos, Ralf, Elias e Jadson, Malcom, Guerreiro e Mendoza. Ou seja, ali, três mudanças no time titular. O teste que aconteceu agora há pouco aqui no CT, cerca de sete, oito torcedores de uma torcida organizada do Corinthians, que vieram até aqui o centro de treinamento para realizar um protesto. Faixas contra os jogadores foram colocadas e, claro, também alguns gritos de ordem até mesmo contra o jogador Elias, que foi um dos mais atacados aí pela torcida organizada. O técnico Tite falou sobre o assunto, sobre esse pequeno protesto da torcida do Corinthians aqui no centro de treinamento. Primeiro, eu tenho um respeito muito grande a todas as manifestações que elas tenham um sentido do amor pelo clube e não de violência. Democraticamente, todos têm. O sentimento que o torcedor corinthiano, independentemente de todos eles, é o mesmo do nosso. Isso eu posso assegurar. Isso, a credibilidade dos atletas, nós ficamos muito sentidos, nós queremos muito a classificação. Passou uma primeira etapa, né, desses quatro, cinco meses, nós juntos, enquanto equipe, e aí eu conversei com os atletas ontem, desses 31 jogos, dessa primeira fase que nós passamos, desse primeiro momento, e agora reiniciamos um segundo momento que ele é de campeonato brasileiro. Esse, fundamentalmente, de todo o retrospecto, de toda a primeira fase, sintetizando, nós tivemos, quando a fase foi de classificação nas duas, grandes desempenhos, um nível muito alto de qualidade, do futebol bonito e de resultado. Se nós pegarmos sete, oito jogos, eles são bem emblemáticos em relação a isso. Oscilou no momento final, principalmente na Libertadores. Na fase de mata e nos dois primeiros jogos, teve um alto nível. O jogo errado contra o Guarani, um pouco de inspiração, que nós fomos mal, determinou essa eliminação, em que nós estamos sentidos, e o torcedor também, nós respeitamos o sentimento do torcedor. Esse protesto ocorreu exatamente no momento em que o time realizava um treinamento tático, aqui no campo, ao lado da sala de coletivas. Inclusive, nesse momento, ainda tem alguns carros da Polícia Militar presentes, aqui no CT Joaquim Grave. Em campo, o Tite preparou três mudanças para a partida contra a Chapecoense. Ele treinou com o Edilson, na vaga do lateral direito Fagner, o Edu Dracena, no lugar do Felipe, que tem problemas musculares, e assim como o Renato Augusto. Steven Mendoza treinou na equipe titular. Talvez essas sejam as alterações para o jogo contra a Chapecoense e Araraquara. Vamos acompanhar o que disse Tite. Nós disputamos quatro títulos. Eu não consigo ver só o produto final, cara. Eu entendo vocês todos, mas eu não consigo ver o cara é bom porque tu foi campeão. Eu consigo enxergar trabalho. Se eu não mostrasse alguma coisa, eu não teria sido campeão nas equipes. Ou só porque é campeão é bom, também não é. Eu consigo enxergar trabalho, ver trabalho. Pegar todo o quadro, assim, vamos analisar o que teve de bom, o que teve de ruim, que momento subiu, que momento desceu. Vamos ver o conjunto da obra. Eu consigo enxergar, sim, e ver quem chega, em que momento tem. Eu consigo enxergar futebol também, assim. Lembrando que o objetivo agora da diretoria é dar uma enxugada na folha de pagamento. O dirigente Edu Gaspar confirmou que os atletas da equipe estão à venda, estão no mercado em disponibilidade. Lembrando que Christian, Wagner Love, até mesmo Emerson, cheio de jogadores que recebem altos salários, devem continuar na equipe, pelo menos o Emerson, até a metade do ano. O Emerson treinou entre os reservas, mas o contrato do jogador vai até o dia 31 de julho. E há uma grande possibilidade de que o Emerson não continue no Corinthians.